Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no bairro da Lagoa, Avenida Epitácio Pessoa, muito pertinho da Casa de Cultura Eva Klabin, fácil acesso a Copacabana, Ipanema, duas estações do metrô. É um apartamento impecável, em excelente estado, está pronto para entrar e morar. É um apartamento de dois quartos, de 70 metros quadrados, está com um área split na sala e nos dois quartos, temos uma excelente marcenaria planejada, aqui no salão, por exemplo, temos esses bons armários, além do painel da TV, além de não ter nenhum fio aparente, temos quatro portas do lado de lá e mais duas do lado de cá para dar um bom suporte para copos, taças, enfim, dar um bom suporte para o salão. Temos um charmoso hall de entrada, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que no futuro você consiga abrir essa parede daqui, talvez essa daqui também, para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, chamando o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. O visual aqui é muito legal, temos lindos jardins com paisagismo, não só do próprio prédio, como do prédio ao lado, né? Temos um pinheiro, inclusive. Você sai do prédio, você está de frente a um parque, né? A lagoa é um parque. O prédio tem uma distância muito boa, esse prédio do lado, né? Então, o pé direito tem uma altura legal, no futuro querendo fazer um trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda fica uma altura bem legal. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos. Essa primeira porta é o acesso à cozinha, banheiro social, primeiro quarto e suíte lá ao final. Vamos lá. Primeiro quarto, primeiro quarto tem bastante armário embutido, temos uma cama queen size, uma cômoda do lado de lá, com gavetas. Aqui do lado da cama já temos bons armários, né? Ali por cima você tem diversas portas, uma porta ali também, mesinhas de cabeceira dos dois lados. E do lado de cá, um excelente guarda-roupas, um armário embutido do chão ao teto, né? Com mais quatro portas de armários, então sendo cinco portas de guarda-roupas e diversas outras, né? Multiuso. Bota aqui, né? Sobra um espaço maravilhoso entre o pé da cama e a parede, né? Vamos lá. Banheiro social que vai atender o primeiro quarto. Tem uma boa bancada de granito, água quente, bons armários da Delano sobre a bancada, espelhão, iluminação especial aqui sobre a bancada, uma ventilação indireta para a área de serviço e o box blendex bem espaçoso. Suíte. Suíte é bem espaçosa, tem ótimos armários embutidos, área split também. São quatro portas bem grandes, né? Olha só o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede. Ainda temos um espaço aqui para mais uma escrivaninha, um espaço de trabalho e estudo. É o mesmo visual do salão, né? Dormitório realmente bem espaçoso aqui da suíte. Banheiro da suíte. A bancada em vidro temperado, cuba sobreposta, água quente na pia, bons armários sobre a bancada. Temos uma banheira de alvenaria, detalhe bonito das pastilhas. Chuveirão, uma ventilação indireta para a área de serviço também, tem até um vento kit para auxiliar. Voltando então pela galeria de circulação, vamos então à cozinha. A cozinha está toda planejada de ótimos armários. Temos uma bela bancada em granito, água quente na pia, cuba de aço inox, torneira direcional, espaço para geladeira grande do lado de cá. Uma das portas dos armários aqui é um escorredor, nicho para micro-ondas, saída de água para filtro. Temos um espaço lá em cima, bem grande, né? Uma mesinha abre e fecha para dar um suporte. Espaço para fogão grande. Porta de acesso de serviço. A área de serviço já é destacada da cozinha, eventualmente querendo colocar uma porta aqui para fechar e isolar completamente, é muito fácil. O aquecedor automático, grandão, está aqui na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. São dois secadores grandes de teto, daquele que desce um a um, né? É um prisma muito bem ventilado, ótimo para secar roupa. Aqui entraria máquina e tanque, né? Na verdade, aqui o banheiro de serviço acabou virando o espaço da máquina para deixar esse espaço da lavanderia mais livre, né? Mas se você precisar do banheirinho de serviço ou esgoto, toda a espera do banheiro está aqui, tá? Os misturadores do chuveiro estão aqui ainda. O aquecimento da água, a gás também. E além do banheirinho de serviço, ainda temos uma despensa planejada, com bastante prateleira, né? Para produtos de limpeza. Dá um bom suporte aqui para a parte de serviço. E é isso aí, pessoal. Prédio recuado em centro de terreno, lindos jardins com paisagismo, playground, uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema, imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem no link para todas as informações. Não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!